Para nós não é só um jogo domingo não, para nós é mais que isso. Tem que dar vida, tem que entrar mordendo, é nossa honra, nossa caliceira. Eu não vou jogar igual. Não, não vai jogar, Nicola. Eu não vou sair. É mesmo? Ou se for a protetar o torcedor, o Nicolás vai morrer aqui. É só o Fiat Lilo este ano ou só? É, o pessoal aqui.